Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio pelo Sertão Pernambucano. Hoje eu estou aqui no Sinto Riacho Verde, mais uma vez visitando o nosso amigo Seu Teixeira. Amigos e amigas que nos assistem pelo Brasil e uma boa parte do mundo, sejam bem-vindos à Simplicidade Nordestina. Sejam bem-vindos a mais um programa simples e popular. Eu parei aqui e vi Seu Teixeira já aguando umas plantinhas com o seu violãozinho. Vamos bater um papo com ele. Peço o seu apoio a este canal. Assista este vídeo até o final. Aperta o dedo deixando um joinha positivo. E se inscreva no canal. Vamos entrar que Seu Teixeira já espera nós. As coisas mais simples da nossa terra nós mostramos aqui. Seu Teixeira vive aqui, mora nessa casa. Cuida das suas plantinhas. Toca um violãozinho para se distrair nos momentos de alegria, né? Faz o seu almoço aqui, ó. Nesse momento tem aqui uma panelazinha de mancunzá no fogo. E bem-vindos à Simplicidade Nordestina. Ele tá aqui sentadinho. Vamos olhar, vamos falar com ele. Bom dia, Teixeira. O senhor tá bonzinho? Tá bom. Prazer imenso estar aqui, mas o senhor... Tá, obrigado. Respondendo a pergunta, o rapaz que aqui está comigo, o cinegrafista, é meu sobrinho. Meu sobrinho. É. O senhor hoje tá numa luta danada, seu Teixeira? Muita luta hoje. Fazendo um mucunzá aí no fogo, no fogão dos brocos. Hum. Fazendo um mucunzá. É. Deixa eu dar uma passada aqui, porque tem vazias de água por todo canto. É porque eu não pego na água quente. Depois que tá quente, ofende. Aí eu pego a água de eu lutar, eu pego bem cedo pra não esquentar. A torneira lá fica meio que... Meio que tá no fogo quando fica meio-dia. Certo. Eu tenho um abinitito, uma zoada na cabeça, não pode pegar água quente. É pegar e adoecer. O senhor vai tocar uma moda pra nós hoje? Vou. E escuta. Aí depois o senhor mostra pra nós aí a sua plantaçãozinha. Tá bom. Ó, deixa eu colocar um microfone aqui. Tá certo. Na sua camisa que o senhor vai cantar, né? É. O senhor, na última vez que eu estive aqui, o pessoal gostava, disseram que o senhor canta bem, toca bem, né? Eu fui pra ali, pra casa do vizinho ali, na mesma noite, não pegou não. É, porque a gente foi fazer a edição, né? Foi fazer a edição, né? É. Aí no outro dia foi que ficou no ar, né? Foi, no outro dia. Sim. O cinegrafista talvez ficasse dali pra cá, talvez ficasse melhor. Pra pegar nós dois aqui, né? Aí o pessoal que assistiu o canal acharam bom, foi? Acharam bom, acharam bom. Dizem que eu canto, mas como é que ele canta bem? Ele canta bem. Inclusive até pediu direitos alturais, viu? O senhor cantou muito bem. Foi. O senhor Teixeira, tô vendo que o André, se ele ficar, ele com a frente pro lado de lá, fica melhor, pra tu não ficar no sol, né? A cima do aparelho. Não ficar no sol, né? O senhor virá assim pra lá, pro lado de lá da panela. Isso. Pra lá, né? Essa cadeira pode afastar? Pode, não vai sentar, não? Vou sentar aqui perto do senhor. É, tá certo. Deixa eu ver agora. Vamos cantar uma canção oferecida pra todos os inscritos desse canal. Esse aqui é tão bonito. Tocar um bregazinho aqui pra... Acho que o nosso tem que ver. Não quero saber nesse chão por onde ela anda Que se ela inventa, quem sabe, mas não quer me dizer Que os passarinhos que voam a distância Que sabem muito bem aonde anda você E os passarinhos que voam a distância Que sabem muito bem aonde anda você Vai buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se vier uma volta Pagar ele pago Darei essa ingratidão Que você jamais dá do meu coração Darei essa ingratidão Que você jamais dá do meu coração Sem essa mulher não consigo viver Não vou mais em minha casa Levo o pé de bebê Se ela não voltar Eu vou capaz de morrer Se ela não voltar Eu vou capaz de morrer Não quero saber nesse chão por onde ela anda E falei nem fazer sobe, mas não quer me dizer E os passarinhos que voam a distância Que sabem muito bem aonde anda você E os passarinhos que voam a distância Traz muito bem aonde anda você E os passarinhos que voam a distância Vai buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se ela não voltar Eu vou capaz de morrer Sem essa mulher não consigo viver Sem essa mulher não consigo viver Sem essa mulher não consigo viver Não vou mais em minha casa Levo o pé de bebê E ela não voltar Já faz de morrer E ela não voltar Já faz de morrer Me pegou de mãozinho Sem dizer nada E quando eu estava sozinho Na madrugada Fereceu seus carinhos E eu aceitei Adetou e me deixou tão sozinho De amor eu jurei Cadê você? Quero de novo te ver Quero de novo te ver Cabei você Que nunca mais voltou Quero de novo te ver Vem me dar seu calor Vem buscar o lezinho Que você esqueceu É desenhado na ponta Com seu nome meu Com seu nome meu Vem buscar o lezinho Que você esqueceu Com as mágoas do amor E você em meu Vem buscar o lezinho Que você esqueceu É desenhado na ponta Com seu nome meu Paraíba Paraíba Pessoal de Cachoeira do Zinho Paraíba também assistindo nós A Creia O Cícero E toda a família A família de Creócio Também ligadinho aqui Na nossa audiência Mário Gaspar Também lá em Ribeirão Preto Obrigado Obrigado aí pela audiência Mário Jairus Rodrigues Cantor e compositor Na cidade de Serra Palhada Também assistindo a gente Logo logo vai estar fazendo Uma visita aqui Para seu Teixeira Vai trazer sua viola E vai tocar Mais o Teixeira Aqui no Riacho Verde Viu seu Teixeira Tá bom Seu Teixeira O senhor vai fazer Umas caminhadas comigo Por aí Logo mais em breve Viu Nós temos muita Informação para fazer Se Deus quiser Viu Se Deus quiser A gente vai preparar Uma live lá no Mamoeiro O carro vem buscar o senhor E vem deixar O senhor vai estar tocando Lá no Mamoeiro ao vivo Logo mais em breve Viu seu Teixeira Tá bom Você é convidado especial Tá bom Mandando um abraço Também aí Para Antônio Geral E toda a sua família Eita Um abraço aí Para Dona Zepinha Para seu Seu Paulo Em glória No estado de Sergipe Toda a família Que sempre estão aí Ligadinho na nossa audiência Masinho também Em Encantos Rio Grande do Norte Ele tem o contato com a gente Ele entrou em contato Com a Prefeitura de Verdejantes E Masinho agora Até aqui a gente No Zap Muito obrigado Marzinho Pela audiência Eita Num dia Tanta correria Para o seu Teixeira Mas A gente chegou aqui Panela no fogo E lagoando as plantas Mesmo assim Tocou essa canção Para nós aí Essas canções Inclusive a de Adelino Nascimento Eu escutava muito Eu escutava muito Na minha mocidade E a outra De Sidney Roberto Eita Vai ser uma música De Sidney Roberto Essa outra Que eu cantei Foi Sidney Roberto Queria que você tocasse Daqui a pouco Aquela dança E não fica assim À toa Aquela música Eu já regravei Um tempo Mas enquanto isso Eu quero mandar um abraço Para a Dona Sampa Do Rio Grande Para a Fátima Sua filha E todo o povo aí Do Sítio Riacho Verde Também para Dona Para o Francisco Para a Dona Inácio Estou sem lembrar Como começa ela Eu esqueço Eu sei Esqueço Para danar E todo o pessoal De Verdejante Esquecimento Até aí O nosso amigo Sextão também Que é da Caminha Matias Muito obrigado Pela audiência Paulo Cabelereiro Seu Manelzinho também E todos os amigos Seu Mariano dos Alhos Também Um abraço Para seu Mariano dos Alhos Aí na sua bodega Ela começa assim Dance Não fique assim À toa Dance Não Não Boa Tchau 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 Deus tem Eu quero você Eu quero você pra mim Quem que eu quero não me quer Mas não pode ser assim Deus tem Eu quero você Eu quero você pra mim Tá feliz Não fica assim à toa A vida é tão boa Me espanta a sua visão Você é linda Mas não quer da vida Você é tão querida Mas não tem coração Isso é castigo Me diz não me ver Me olha com desprezo E eu perco de você Quem eu quero não me quer Mas não pode ser assim Eu bem, eu quero você Eu quero você pra mim Quem eu quero não me quer Mas não pode ser assim Eu bem, eu quero você Eu quero você pra mim Aí eu tenho que dar uma olhadinha ali tem que ver lá a borracha como é que está aquele fogo, meu Deus é olhar o fogo e a borracha lá, a água já está caindo no mato essa hora agora está saindo no mato água lá está saindo à toa perto da água é brincadeira não vamos cruzar gente ele está cozinhando milho milho pelado ô câmera, vem para cá porque fica melhor as imagens vamos tirar aqui uma foto ligeirinho aqui vamos tirar aqui o retrato tirar um retrato aqui com esse artista da terra muito bem tirou um retrato bacanazinho então ele está cozinhando milho um milho pelado para poder depois quando o milho estiver cozinhado botar o feijão dentro botar o feijão daqui a pouco hoje ele está fazendo um delicioso mucunzá muito bem, agora vamos olhar lá seu roçadinho é botar mais lenha aí botar lenha aqui senão acaba o fogo tá mais água aí não cega aí é pá aí a água lá agora eu vou parar lá porque o jeitinho é terminar de moer lá a água lá já está saindo lá dentro dos matos lá e perto da água e a água não anda lá por todo canto dentro daquela moeda de legumes não ela anda só no engiro lá é olha lá eu fecho aqui uma cururu aí um cururu entra para dentro de casa é cururu é puro dentro de casa aí dá o diabo cururu dentro de casa tem umas coisinhas aqui cana cana feijão de arranca feijão de corda até melanceira ela tem aqui estendendo a água saiu lá agora eu tenho que pegar a borracha para regrar ela saiu lá é feijão de arranca aí se não se não desenganchar a mangueira a mangueira tora o feijão a mangueira tem que andar dentro aí se não for desenganchando assim a caixa já tora o feijão é luta tem essa moinha aí está querendo madrucheja agora eu vou aí filma bem filma meu plantizinho né hum é pouca é pouca água então ela puxa não puxa muita não e quando as caixas estão as caixas lá estão meio seca quando as caixas estão cheias a pressão faz vir mais vem de lá das caixas o feijão de corda é feijão de corda o mosquito deu mosquito nele está desgraçando o mosquito é esse mosquito é o mundiça está desgraçando e não tem como mandar veneno não tem o veneno não compensa comprar a marca veneno que é muito pouco vai acabar não sei mas tem um feirinho da marca tem como ter rota de feijão eles ainda estão abandos é o mosquito está acabando agora no de arranca não dá não esse mosquito é ó é ó no de arranca não dá não esse mosquito não ó aqui ó ó ó você olha bem aí tem um pé de ferrão de arranca bagilhando bem aí junta e não dá só dá no de corda é só dá no de corda é bem aí assim ele bagilhando não dá repara aí não dá no de arranca não só dá no de corda não dá você é ele só quer o feijão de corda é o feijão de corda é é assim mesmo paciência agora isso eu acredito que nada ruim é de Deus isso aí é a tragédia a tentação ruim que existe não é de Deus não Deus não manda uma coisa isso daí pra ninguém tem gente que diz que é tudo mandado de Deus é não Deus não manda o que é ruim não o que é ruim é porque ele deixou de tudo né de tudo ele deixou mas não que ele manda isso aí é a tragédia né é que nem a pessoa morrer de um acidente tu acha foi Deus que chamou ele aquela foi não aquela tentação tentação ruim a tragédia tá tudo né a tragédia tá tudo é pois agora eu tenho que irrigar nesses pacientes ah tem feijão lá por trás da cana aí vou botar a mangueira dentro da cana aí aí muda de sul quando a água andar nas três aí muda pro outro e assim vamos seguindo em frente mostrando o dia a dia no sertão se o Teixeira mora aqui ele ele assim me tirei do outro lado do Baxia por lá foi esse mesmo terreno aqui terreno de meu pai e aí o senhor é quem faz sua comida é quem lava sua roupa curta das suas coisinhas o senhor é um homem feliz graças a Deus né feliz me acho feliz né porque quando a gente ser viva a idade avançada e tá lutando ainda tô feliz né 75 anos de idade o senhor já se apresentou em alguma festa em algum lugar o senhor já cantou profissionalmente ou é só pra entender não só só quando eu quando eu tocava eu tocava bem mas não tô tocando mais que o tom de pestana eu não tô pegando o dedo tá duro né o dedo tá duro né eu pego um tomzinho fácil eu é quando eu morava em Salgueiro eu fazia celeste lá nós era em seis ah lá naquela praça vamos pra cá que o fio tá pegando lá no prado lá naquela praça dos leões na praça dos leões nós era em seis violonistas lá seis ah devia ser antes de oitenta isso viu isso faz tempo demais faz tempo demais quer dizer que ah o senhor fazia uma serestinha fazia mas eu lembro o nome de algum dos colegas que fazia serestinha lá em Salgueiro era um era seu Manel o outro era seu Pedro o outro era João o outro era Francisco e o outro era Bastião era lá no qual bairro naquele bar do prado no prado ali de frente do ZR conhece Salgueiro? conheço aí vocês tocaram umas músicas assim é boa toca uma musinha boa lá a música que tem letra a música que o senhor gosta é só a música boa tem letra exatamente é pois olha eu vou seguindo aí pelo sertão lá fora tá bom e o senhor vai dando uma olhadinha que ele vem quando vai aparecer o senhor lá na televisão do seu vizinho tá bom eu vou estravar para aquela casa ali para achar é muito fácil é botar uma palestra com Teixeira lá no sítio Riacho Verde Vedejando, Pernambuco ó pessoal ele tem aqui uma tomate muito boa que é a tomate cereja olha mostra aqui André que coisa linda isso é bunde você quer um bucate? cata aí o tanto que quiser da outra vez eu como muito isso aqui eu gosto da outra vez que eu vim é com uma horinha cata aí mas o rapaz bota numa bolsinha aí cata aí no outro programa no outro programa que eu vim eu vou te fazer olha e a fava tá quase boa de colher também né seu Teixeira aí tem uns 3 meses aí eu já apanhei umas 10 vezes aí ela agora renovou renovou e tá derramando olha aí agora é água todo dia água todo dia ela renovou aí eu catei eu comi 3 baião dessa cova essa aí aquela lá olha aquela lá como está subindo na casa eu plantei por todo canto nesse quintal aí a fava era ré não nasceu só nasceu 6 covas e já já comi 3 cozinhadas tem ali quase 1 litro de buiado que é pra plantar guarda pra não brinca não agora que tá botando a fava né aí eu vou embora boa luta pro senhor só que eu queria uma explicação do senhor porque tem gente do Brasil e de outros países assistindo lá eu sei aí o senhor explique o que é que o senhor vai fazer aí pra poder ficar no ponto de comer esse mucuzá é vou botar todos os temperos né o alho com minha cebola quento verde pimenta pimenta de cheiro sazon todo mundo aí pra fazer esse ele fica bom e aí muita carne também não tem uns couro de porco lá dentro é foi a carne tem ali uns pedaços cozinhados ali tem um couro de porco lá dentro gente aí vai botar o feijão aí eu vou botar mais gordura de toicinho torrado tem toicinho torrado lá dentro eu vou botar mais gordura é o mucuzá né é o mucuzá o senhor gosta é bom demais mas me dá água na boca gente o mucuzá salgado é bom demais o mucuzá beleza o senhor tira o chapéu só um pouquinho pro pessoal ver o senhor esse ele não é careca não não sou careca não depois eu sou viu meu amigo só não vou esperar por um mucuzá mas outro dia eu espero outro dia vem né tchau tá bom vamos dar um tchau pro pessoal que assiste tchau tchau pra o pessoal de todo o Brasil do mundo que assiste o programa de de Antônio Rufino é é chama canal mamoeiro né isso é e muito obrigado o pessoal que assiste o canal muito bem pessoal a gente vai encerrar esse vídeo com ele eu vou seguir já pra outras missões o que é que vocês acham de um dia seu Teixeira tá mais nóis lá na bodega de Mariano outro dia dele tá numa live com a gente né juntamente com o Jair eu sou o Rodrigo vamos fazer uma serenata de vez em quando o senhor topa? topa quem sabe os dedos vai desacalegando mais vai melhorando né vai melhorando mas é o tom é fraco é né mas a a música que tem condição de eu de eu cantar com os tomzinhos que eu pego eu só canto ela né não vou cantar toda a música não que eu não vou saber o tom de toda ela porque o dedo não tá desenvolvendo a pegar as posições aí a posição que eu sei aí dá pra eu cantar umas 10 músicas por aí né é bom demais eu tenho umas músicas minhas o senhor nunca escutou já escutou? não já vi já escutei já escutei um pouco tem uma que é assim iê 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 boiada vivo feliz nessa terra abençoada tem também a lua clareando aqui no meu sertão que é minha e de Jairso Rodrigues a lua clareando aqui no meu sertão todo esse cenário traz recordação eu não nasci para cantar não mas eu canto a casa de Taipa onde eu me criei são lembranças vivas nunca esquecer é é vamos ensaiar ela viu? tá bom um abraço tchau tchau pessoal até o próximo programa tchau tchau a lua clareando aqui no meu sertão todo esse cenário traz recordação a casa de Taipa onde me criei são lembranças vivas nunca esquecerei a casa de Taipa a casa de Taipa onde me criei são lembranças vivas nunca esquecerei eu sei que foi foi bom demais mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás eu sei que foi foi bom demais mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás criança anda feliz corre no terreno gado no currão galinha no puleiro tudo muito simples à luz de candeiro eu não era feliz e não tinha dinheiro tudo muito simples à luz de candeiro eu era feliz e não tinha dinheiro eu sei que foi foi bom demais mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás eu sei que foi foi bom demais mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás lembro do banquinho todos se sentaram e não saíam e não saíam como se fosse todo um preso no morão eu sei que foi foi bom demais mas infelizmente o banho de assuntos o banho de assuntos era o meio-dia e outras aventuras que a gente fazia depois todos lá na casa de farinha não tinha tristeza somente alegria depois todos lá na casa de farinha não tinha tristeza somente alegria eu sei que foi foi bom demais mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás eu sei que foi foi bom demais mas infelizmente aqueles velhos tempos já ficou pra trás mas infelizmente vem nunca vem 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 as você vem 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 vem